E no sábado no Chile, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com empresários. Ela também participou de um encontro com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. De manhã, a agenda da presidenta Dilma Rousseff em Santiago incluiu reuniões com empresários chilenos, como o CEO de uma empresa aérea que atua no Brasil e o diretor de uma empresa de papéis e celulose, que tem interesse em expandir os negócios em território brasileiro. Estamos muito felizes de estar no Brasil, temos sido muito bem acogidos. Chegamos no ano 2009, temos uma presença em vários estados e, obviamente, a nossa intenção é seguir investindo no Brasil. Depois de se reunir com os empresários, a presidenta Dilma Rousseff participou de um encontro aqui na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A presidenta tratou de temas para o desenvolvimento econômico da região. Em conversa com a imprensa, a presidenta falou sobre a atual situação econômica do país e lembrou a importância de estabilizar as contas públicas e da realização de reformas, como a modernização da Previdência Social. O Brasil precisa de encarar as necessárias medidas que devem ser tomadas diante de uma crise forte como a que nós estamos passando. O que é importante é que os empresários, todas aquelas pessoas que geram, trabalham e produzem emprego e renda, eles percebem a força do Brasil. Eles percebem que o Brasil tem sólidas estruturas e precisa de agora de uma âncora no fiscal. Precisa que a gente tenha uma reforma previdenciária, não para tirar direitos de trabalhador, mas para garantir esses direitos no futuro. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que também fez parte da delegação que veio ao Chile, fez um balanço da visita. Primeiro, dar um sinal ao Chile de que o Brasil considera o Chile um parceiro importante aqui na América do Sul. E segundo, que as empresas brasileiras que aqui operam e os investidores chilenos mantêm uma posição de muita confiança no Brasil. Eu acho que foi, no balanço, uma passagem muito produtiva da presidente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.